No nosso Bora Nordeste, olha, três shoppings da cidade já iniciaram a venda dos bilhetes do Expresso Carnaval. O transporte leva o Fulião para os três pontos que dão acesso aos circuitos da festa. Falta menos de um mês para o Carnaval e a ansiedade do Fulião está a mil. Curtir a vibe, curtir a música, pra mim é a melhor coisa do Carnaval, esquecer o resto. A expectativa está a mil, entendeu? Deu esperando o ano inteiro para chegar esse momento, para a curtição, tá? A expectativa podia estar melhor. E para levar o Fulião até os circuitos da festa, foi montado um esquema especial de transporte, o Expresso Salvador. Quem tiver interesse já pode comprar os bilhetes em pontos de vendas montados em três shoppings. Cada trecho custa R$ 18,00 por pessoa. Para comprar a passagem é necessário adquirir um cartão que custa R$ 7,00. O estacionamento já está incluso na tarifa do cartão. Você adquire o cartão para esse Carnaval, pode usar os cartões dos Carnavais anteriores. Ou, ano passado nós já iniciamos o teste e esse ano se consolida o aplicativo Kim. Você pode comprar através do aplicativo e embarcar no Expresso com o QR Code. O serviço vai funcionar apenas nos dias de folia e contará com linha saindo do shopping Salvador, Salvador Norte e Paralela. Com a opção de destino final na Barra, Ondina ou Avenida Garibaldi. A novidade deste ano é que o Expresso volta a fazer a linha para o centro da cidade. O trajeto começa no Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, e o desembarque será no Vale dos Barris. A mudança aconteceu após pedidos dos usuários do transporte. O Carnaval do Centro tem sido, tem tido um reforço nas suas atrações, tem tido uma atenção maior por parte do poder público, da prefeitura. As pessoas têm ido mais no centro e por isso, ano passado houve esse pedido e esse ano a gente traz novamente essa linha. Primeiro, domingo, segundo e terça e quem sabe para os próximos Carnavais, o resto dos dias. Beijo.